Todos os sábados, às 18 horas, a Zimbo traz-lhe um programa divertido, irreverente e muito cool. Que bom que decidiu ficar ligado a nós. Cultura. Uma viagem apaixonante pelo mundo da arte, com música, dança, artesanato, artes plásticas e outras manifestações culturais. É só manter-se no seu lugar. Tudo o que é cool passa na Zimbo. Passa no Cultura. Todos os sábados, às 18 horas, aqui na Zimbo. A Zimbo.